Fala rapaziada, saudações das Caínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama aí pra esse pós-jogo de Fluminense 2, Vasco 0, na verdade Vasco 0, Fluminense 2, porque o mando era do Vasco da Gama, um jogo completamente esquisito, né? Portões fechados, o clima hoje não tava muito propício aí pra futebol, o futebol não é o principal assunto do momento, né? No Brasil, todo mundo só fala aí da pandemia do coronavírus, mas o futebol ainda não tinha parado, né? Provavelmente hoje foi aí a última partida do Vasco durante muito tempo, acredito eu que o Vasco vai demorar, não só o Vasco, o futebol vai demorar aí a voltar, eu acho que essa paralisação vai durar aí pelo menos 3 semanas, 1 mês, mas enfim, o Vasco se despede aí do futebol antes da paralisação de uma forma melancólica, da forma que vinha jogando aí durante toda a temporada, né? Evidentemente que hoje não foi diferente, como eu venho falando aqui em todo vídeo, o Vasco é um time regular, o Vasco é um time que todo jogo é uma merda, todo jogo do Vasco é a mesma merda, e hoje foi a mesma merda de sempre, mas a gente espera o que, né? O treinador é o mesmo, a diretoria é a mesma, os jogadores são os mesmos, então é difícil imaginar que tem alguma mudança. Antes de começar essa análise aqui, esse desabafo, seja lá o que for, desse Vasco, eu podia pegar o vídeo do jogo passado e falar que seria a mesma coisa, né? Porque toda atuação do Vasco é uma merda, é sempre a mesma coisa, o cachorro já tá latindo aí, tá estressado também o cachorro, enfim, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, é importante a sua inscrição. Uma coisa que eu não consegui entender foi porque a Bel Braga veio hoje com time reserva pra cima do Fluminense. Eu não consigo entender qual a explicação lógica pra isso, já que qualquer um que tenha o mínimo de discernimento, qualquer um que entenda um pouquinho, tenha noção de mundo, tenha noção das coisas, já imaginaria que hoje seria o último jogo do Vasco antes da paralisação. O jogo hoje com portões fechados, a gente já imaginava que na próxima quarta-feira não teria jogo. O futebol parou no mundo inteiro, por que não ia parar no Brasil? Óbvio que ia parar no Brasil. E mesmo assim, o Abel Braga decidiu poupar o time, poupar o time pra uma partida que não vai acontecer. Hoje ele poupou o Guarim, poupou o time titular inteiro, né? Ele foi com o time reserva hoje, só tinha aí Marrone e Fernando Miguel de titulares. Poupou todos os titulares pra uma partida que não vai acontecer. Veja que gênio. Na semana passada, ele tava lá pedindo o VAR numa partida que não tinha VAR, e hoje ele poupou jogadores visando um duelo que não vai acontecer, ou seja, o Abel é um cara que tá completamente perdido da realidade. Mas eu acho, sim, que o fato dele poupar os jogadores não é nem visando que os jogadores entrem com uma forma física melhor em outra partida, etc e tal. Pra mim, é medo, é covardia, é uma frouxidão. O Abel vem se mostrando um frouxo aí em 2020, ele poupou o time contra o Flamengo porque ficou com medo de jogar contra o time reserva do Flamengo e não ganhar. Depois veio com o Botafogo, ficou com medo do Botafogo também poupou o time. E agora, contra o Fluminense, a mesma coisa, poupou o time também contra o Fluminense pra tirar a pressão, pra ter o álibi, né? Pra ter desculpa de dizer que não venceu, de que não era o time titular, que tava rodando o time. Enfim, pra mim, é a atitude aí de um frouxo. Toda vez que ele pegou um time de primeira divisão, exceto contra o Goiás, ele perdeu e botou o time reserva, né? O Vasco jogou esse ano contra quatro times da primeira divisão. Perdeu os quatro. Perdeu pro Goiás, perdeu pro Fluminense, perdeu pro Flamengo e perdeu pro Botafogo. Em três, ele botou o time reserva aí pra se preservar, pra ter uma desculpa, pra ter um álibi. Pra mim, isso aí, isso pra mim já é motivo de demissão, né? Porque o Vasco é um time de vanguarda, o Vasco é um time pra bater de frente com qualquer um. Mesmo o Vasco tendo um elenco muito inferior do que outros times da Série A, mas o que mais me incomoda mesmo é a covardia. O Vasco não pode se acovardar nunca. O Vasco tem que entrar e jogar. Perdeu, ganhar faz parte do jogo. Mas nem isso o treinador Abel Braga consegue fazer, né? Não consegue ter a hombridade de jogar de igual pra igual com alguém. Enfim, vou dar uma golada na cerveja aqui que eu tô nervoso. Atitude aí injustificável, né? Do nosso frouxo treinador Abel Braga, que eu espero que hoje seja a partida da sua demissão. Porque ninguém aguenta mais, né? Não tem mais explicação o Abel continuar como treinador do Vasco. E o momento ideal pro Abel ser demitido é hoje. Não tem outro momento pra demitir o Abel. Porque como eu disse aqui no início do vídeo, como vocês também já sabem, o futebol vai ser paralisado. A Copa do Brasil já foi paralisada. E muito provavelmente o Campeonato Carioca vai ser paralisado. Então o destino, infelizmente por um motivo aí bastante triste, né? Por um motivo aí de pandemia, enfim, de saúde. O destino tá dando uma outra oportunidade pro Vasco. Pro Vasco conseguir fazer um novo planejamento na temporada. Porque o planejamento atual deu totalmente errado. O planejamento com o Abel Braga deu totalmente errado. O Vasco em 14 jogos fez 8 gols. O Vasco fez 14 apresentações bizarras. E agora o futebol vai parar. O Vasco vai ter o tempo aí pra reformular o seu futebol, né? Pra trazer um VP de futebol. Parece que vem aí o Zé Luiz Moreira. E pra trocar o treinador. O Vasco vai ter praticamente uma segunda pré-temporada aí com um treinador novo. É a hora de mudar o treinador. É agora. Por isso que essa derrota de hoje pro Fluminense não me incomoda tanto. Eu acho que uma vitória hoje contra o Fluminense seria, pensando a longo prazo, pensando na temporada, uma vitória hoje do Vasco seria mais prejudicial do que a derrota como aconteceu. Porque se o Vasco vence o jogo, aí o Abel ia ganhar crédito com a diretoria. O Abel ia ganhar tempo pra trabalhar. Eles iam falar que agora com a pausa do campeonato, o Abel vai ter tempo pra conhecer melhor o time. Pra colocar a sua filosofia de trabalho em jogo. Aquela desculpanhada que a gente já tá acostumado. E iam conseguir manter o Abel no cargo ainda por mais tempo. Depois de mais uma atuação patética. E de mais uma derrota, né? Conseguiu perder pro Fluminense, cara. Nem o Alberto Valentim perdeu pro Fluminense. O Vasco não perdeu pro Fluminense há três anos. O Vasco ganha de Fluminense com o gol de John Clay. Ganha do Fluminense com o gol de Fabrício. Com o gol de Bruno César. Até o Bruno César, mais gordo do que eu, fez gol no Fluminense. O Fluminense é um freguês que paga a conta em dia. E o Abel conseguiu perder pro Fluminense. Ele conseguiu a proeza de perder pro maior freguês do Vasco. O Fluminense... Tem uma estatística aqui, cara. Que é interessante. De Vasco e Fluminense que eu anotei. Deixa eu ver aqui. Nos últimos 100 jogos entre Vasco e Fluminense, disputado aí nos últimos 27 anos, o Fluminense ganhou apenas 17 jogos, cara. Nos últimos 100. O Abel conseguiu perder aí três anos depois pro Fluminense. Então, só de perder pro Fluminense já era um motivo de demissão, né? Então, espero que essa demissão venha aí na hora certa. Porque uma vitória e permanência do Abel Braga seria ainda mais prejudicial pra temporada do Vasco. O destino tá dando uma segunda chance pro Vasco. Pro Vasco reformular sua temporada. Pro Vasco pensar de novo a sua temporada. Porque esse time aí de Abel Braga e companhia, esse elenco fraco aí do Vasco, com certeza será rebaixado pra segunda divisão se não mudar, né? Se não trouxer um outro treinador, se não colocar o salário em dia, se não trouxer reforços. Com certeza esse time vai ser rebaixado. O destino tá dando aí uma oportunidade pro Vasco fazer diferente. Pro Vasco ir atrás de outro treinador. Pro Vasco mudar todo o seu planejamento e pensar melhor o ano de 2020. Falando da partida em si, o Abel, como eu disse aqui no início do vídeo, foi um frouxo, né? Ficou com medo do Fluminense. Mais uma vez, pegando um clássico, ele ficou com medo e não colocou o time titular. Se acovardou. Colocou o time em reserva pra se eximir aí de responsabilidade. E perdeu por 2x0 numa partida aí que, meu amigo, Minha Nossa Senhora, hein? Minha Nossa Senhora, uma das piores partidas de futebol que eu já vi na minha vida. Se é que isso pode ser chamado de partido de futebol. Eu sei que os torcedores do Fluminense também já odeiam aí o treinador deles, o Odair Helman, que, meu Deus, horroroso, horroroso mesmo. Uma partida completamente bizarra. O Vasco até botou um sufoquinho, né? O Marrone teve oportunidades ali no primeiro tempo. O Vasco criava algumas oportunidades até. O Vasco corria. Mas aí depois que o Fluminense fez 1x0, o Fluminense conseguiu administrar a partida. E depois, já no final do jogo, matou o jogo fazendo 2x0 e saindo vencedor. Vitória justa do Fluminense, cara. Mereciam ganhar. Uma hora a gente ia ter que perder pro Fluminense, né? Não é possível também que a gente vai ganhar do Fluminense pra sempre. Uma hora tinha que acontecer e, na minha opinião, essa derrota hoje veio no momento ideal. Nunca é bom perder. Nunca é bom perder um clássico. Evidentemente, ninguém gosta de perder um clássico. Mas se fosse pra escolher um momento pra perder, a hora de perder agora. E a gente espera aí uma derrota de Abel Braga que vem aí de um início de temporada assustador, ridículo. O Abel deveria se poupar. O Abel é um cara vitorioso aí no futebol, não merece passar por essa situação lamentável de encerrar sua carreira dessa forma. Eu fico até com um pouco de pena, mas eu tenho mais pena ainda de mim, de você, de quem é torcedor do Vasco, que tá tendo que aturar esse time do Vasco aí, que, cara, é uma partida pior que a outra. Mas o destino deu uma segunda chance pro Vasco, porque se a partida da Copa do Brasil fosse já na quarta-feira agora, com toda a certeza do mundo, o Vasco seria eliminado. Agora a gente tem um tempinho aí pra reformular o futebol, pra tentar pensar diferente, pra trocar o treinador e aí, quem sabe, salvar essa temporada. Dos males, o menor. Mesmo com todos os erros de Campelo e Abel Braga, o Vasco só perdeu o Campeonato Carioca. O Vasco só foi eliminado do Campeonato Carioca. Ainda tem Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão pela frente, pra tentar salvar a temporada, que ainda não tá perdida. Tá muito perto de estar perdida, mas ainda não tá perdida. Que o Vasco faça as mudanças corretas aí, e a gente tenha um restante de temporada um pouco mais tranquilo. Enfim, última partida aí antes da paralisação. Não sei como vai ser o futebol daqui pra frente, né? Como vai ser o canal daqui pra frente, o que a gente vai falar sem jogo, sem futebol. Mas a gente vai tentando tocar o barco aí. Tamo junto, fora Abel. Ninguém aguenta mais. Espero que seja demitido ainda hoje. Espero que o próximo vídeo aqui já seja comemorando a demissão de Abel Braga. Tamo junto, rapaziada. Saudações das Caínas. Muito obrigado pela moral. E o mais importante, cuide aí da saúde de vocês, dos seus familiares. Álcool na mão. E higiene. Tamo junto, rapaziada. Se cuide aí. Saudações das Caínas. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.